O vídeo de hoje não é lá aquele vídeo extremamente, vamos dizer, que bem produzido, nem nada do tipo, tá? Primeiramente eu queria pedir desculpa a vocês, talvez, de alguns barulhos que vocês vão escutar de fundo. Eu paguei agora pra reformar a casa dos meus pais, que inclusive é onde tá o meu primeiro estúdio de onde que eu comecei a gravar, que na verdade era um quarto e eu transformei no estúdio, mas a gente já tá construindo o outro. Então, eu peço vocês que compreendam, talvez, o barulho de fundo, porque o pessoal já tá fazendo um tanto de reforma aqui. Então, não tem como eu ficar sem gravar também, sendo que o outro estúdio não tá pronto. Mas hoje a gente vai falar sobre o caso do 6ix9ine e eu vou trazer pra vocês tudo que o 6ix9ine falou no tribunal por intermédio das próprias palavras dele, que foi revelado pelo jornalista que tava ali acompanhando o julgamento no qual o 6ix9ine tá participando nesse momento. Então, eu não quero que vocês esperem um vídeo extremamente produzido, até porque eu também vou estar vendo pela primeira vez as palavras. Já tá separado aqui na minha frente aqui, no Twitter do jornalista, no qual ele resolveu divulgar pra gente qual que foi tudo falado ali na frente. Enfim, esse cara leva o nome de Inner City Press, que é o nome, não sei se é dele ou se é do jornal que ele trabalha. Enfim, mas ele que tá soltando tudo que foi falado no tribunal. Então, eu espero que vocês entendam esse barulhinho de fundo e pá e tudo mais, e que a gente vai ver aqui. E é um vídeo mais que eu vou mostrar pra vocês também, eu vou comentar sobre tudo que tá acontecendo, tá? Então, vem conosco, já se inscreve, primeiro link aqui embaixo, nada mais é do que a minha loja de sneakers, rapaziada. Tem todos os sneakers lá, tem Easy, tem Force, tem Jordan, tem tudo lá pra vocês. Segundo link, nada mais é do que também, vocês já sabem, a minha loja de iPhones diretamente dos Estados Unidos. Inclusive, a gente já lançou a pré-venda do iPhone 11, tá, rapaziada? Então, se você quiser adquirir o seu, é só você dar uma passada lá. E terceiro link, nada mais é do que o meu canal de vlogs. Então, vem conosco e a gente vai conversar sobre isso no dia de hoje. Enfim, como eu disse pra vocês, esse Inner City Press, que é o Twitter também oficial, que revelou pra gente essas informações. Mas, enfim, rapaziada, vou trazer pra vocês aqui hoje, ó, já vou traduzir aqui pra vocês as primeiras falas no qual já iniciou o julgamento. Meritíssimo, o governo chama Daniel Hernandes, ele está na prisão, o policial Smallman acaba de jurá-lo. Aí, beleza. Daí, começa todas as falas, é, senhor Hernandes, onde você nasceu? E daí, ele fala, Billswick, Brooklyn, até onde você foi na escola? Ele, até a décima série. Ah, talvez eu leia a tradução um pouco diferente, porque vocês sabem como é que é o Google tradutor, tá ligado? Mas, enfim, quando você começou a viver sob custódia federal? Quando você começou a cooperar? Ele, no dia seguinte, no dia seguinte, fomos derrubados. Então, ele já começou a expressar as paradas. E daí, continua. Você era membro de uma gangue? Ele, sim. A Nine Trey Bloods. Beleza, ó, tranquilão. Que tipo de coisas a Nine Trey fez? Aí, ele respondeu. Roubos, agressões e drogas. Depois, ele continua. Você reconhece alguém no tribunal? Aí, ele falou e continua falando. Anthony Ellison veste um terno cinza. Mac está de terno marrom. Ou seja, que ele já começou a delatar contra todos os caras ali que possivelmente colavam com ele antes. Então, você já viu que as coisas já começaram a ficar bem sérias. E daí, ele continua, o juiz continua falando com ele. Onde você estudou? Ele, PS 59. Ensino Médio de Camps. Aí, beleza. Ensino Médio. Você trabalhou? Comecei a trabalhar aos 13 anos. Meu primeiro emprego foi no Yalf Corp. Por cerca de dois anos. Não fez muito. Então, as mesas de ônibus com meu irmão. E daí, continuando. Acabei de ser interrompido aqui. Mas, enfim. Ele continua, então, entregador de supermercado por dois anos. Da F69 continua falando, tá ligado? Consegui outro emprego de garoto de ônibus. Então, me tornei um invulucro. Que eu não sei o que significa. Peter Rogers entrou na loja em que trabalhei em setembro de 2014. Para comprar chá de amendoins. Me perguntou se eu bati em alguém. E disse, você parece ser legal. Fiz mais como happy rock'n'roll. E as coisas vão continuando a falar. Até o presente momento no qual a gente chega em que F69 fala de Gamo. Que é o seu primeiro single que foi gravado. E que foi uma das músicas também mais virais dele. E daí, foi chamado Gamo. Quando fala, foi chamada que a Gamo, a música, foi tocada no tribunal. E daí, ele fala o seguinte. Gamo, eu assinei um acordo de administração de 20%. Com uma pessoa que leva o nome de Seiko Billy. Começo a bater no bairro o primeiro uso do N-Words. Billy é 93. Ou seja, é uma pessoa que faz parte da gangue no qual o F69 estava junto. Então, eu pedi a ele para fornecer os membros para o vídeo. Eu o conheci no estúdio de Williamsburg. Beleza, ele continua a falar. Trouxe Hennessy e na 370 Madison conheci Shorty. Que nada mais é do que o seu ex-empresário. Tá ligado? Treyway também chamado, tá ligado? Ele disse, estamos com você, maninho. Também trouxe um monte de bandanas vermelhas. Conheci alguém que chama Pablo. É mostrado a foto e diz, Shorty é Kifano Jordan. Ou seja, o nome do Shorty, que leva o nome também de Treyway. Que é chamado assim. Leva o nome de Jordan Kifano. Então, aí ele continua falando. O governo tocou a música alto. Agora eles já estão analisando o vídeo. O F69 apontando todas as armas nele. Ligando uma Ashore. Isso é uma arma de verdade? Ele diz, sim. O que é um tambor? Você o adiciona a uma arma. Ela carrega um clipe extra. Ou seja, literalmente um refil ali de balas e tudo mais. E citando as letras usando o N-word e o Uber N-word que ele fala também. O senhor Hernandes. Sobre o que é Gumo? É uma música diz para alguém que eu não me dou bem. Uma música diz para quem não sabe nada mais é do que uma música atacando outro artista, né? E tudo mais. E tudo dá a entender que é o Trip Head. E daí a gente vê bastante coisa acontecendo também. Que é o seguinte. É revelado a seguinte cena. Trip Head fazia parte da Five Nine Brings. Testemunha Hernandes diz isso, tá ligado? Chegou um momento em que Gumo foi lançado na internet? Sim. E se tornou viral. O significado e as pessoas compartilharam tudo isso? Acabei de colocar no YouTube e disse que aconteça o que acontecer. É isso que tenho para dizer. E daí vai continuando falando. Boatos. Chora e diz que aquela cabecinha de arco-íris sabe o que está fazendo. Como Cura surgiu. Cura é o nome da outra música, tá ligado? Que também faz referência a um outro amigo do Six Nine. Que leva o nome de Kuda Bee. Eu sabia que tinha uma fórmula. Repetir a turma. Qual é a palavra para isso? Imagem. Eu diria promover. Você sabe o que eu estou tentando dizer? É assim que as pessoas gostam. Nada mais é de que uma referência. Como todas as músicas de Six Nine foram produzidas, tá rapaziada? Ele basicamente trazia ali vários membros de gangues. Fazia o seu flow mais gritado. Isso se tornou um modelo de música no qual viralizava bastante. Mas aí ele continua. Antes de mudar o meu estilo de rap, gostei desse garoto chamado Kuda. Pensei que ele era talentoso. Então nomeei a música em homenagem a ele. Kuda, na verdade, que é o nome da música, foi filmada no Brooklyn. No cruzamento da avenida Fulcon e Utica. Perto da Vila Smurf. São nove membros da Trey que moram lá. Ou seja, ele já estava espanhando até o local dos caras, tá ligado? Agora o governo toca Kuda novamente muito alto. Six Nine testemunha sobre Big Home em Smurf Village. O governo retira a descrição das letras de Kuda no qual está o link. É onde fala ali toda a lírica da música do Six Nine. Se você substituir a palavra N por pessoas, é isso o que eu quis dizer. Ninguém entendeu como o cabelo de arco-íris poderia estar com os Bloods. Entendeu? 50 significa estar no ponto, estar ciente. Ou seja, algumas coisas também que foram reveladas. Logo após isso, o jornalista publicou uma foto pra gente de que fala o seguinte. Jornalismo não é crime. No qual as pessoas já estavam acusando ele de expor uma parada que não devia pôr. Porém, ele foi um jornalista que foi liberado de estar presente ali dentro do tribunal pra que compartilhasse pra gente tudo isso no qual o Six Nine estava falando nas suas redes sociais. Isso é muito perigoso, sim, de fato, não dá pra negar. Mas por intermédio dessas palavras, a gente percebe o quê, rapaziada? A gente percebe o seguinte. Basicamente, o Six Nine entregou muitas e muitas informações que não poderiam ter sido entregues, tá? E, tipo assim, é um bagulho bastante que complicadíssimo essa parada. Porque o Six Nine acabou de entregar que o Trip Red faz parte de uma outra gangue. E, consequentemente, também acabou de citar outros nomes da Nine Trey Bloods, que é a gangue no qual ele fazia parte. Então, tá delatando, literalmente, tá sendo um X9, se a gente for falar da forma mais diferenciada. E isso causa bastante polêmica e vocês sabem que isso é muito problemático pra ele também como pessoa. A partir de agora, Six Nine corre bastante perigo se for liberado. Acredito que seja bem difícil dele sair aí, sem, vamos dizer, que nenhuma pena em cima dele, tá? Mesmo com todo aquele contrato que a gente já falou aqui no canal, no qual ele, ajudando a entregar a todo mundo, basicamente, ele tem a sua liberdade exposta pra gente. Porém, isso é muito complicado. A vida de Six Nine tende a se complicar muito e se tornar algo bastante que problemático. Porque agora a gente tá falando de gangues nos Estados Unidos, no qual o principal conceito é nunca revelar as coisas que acontecem lá dentro, tá? Então, é o seguinte, rapaziada, essas foram as palavras Six Nine. Tem mais outras aqui, tá? Muita coisa que está sendo revelada aí sobre tudo isso, no qual eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês. Que é relacionada a outros assuntos e também as brigas e polêmicas no qual o Six Nine já se envolveu na sua carreira. Mas em relação a essas aqui, são as palavras principais do começo do seu julgamento, no qual era a parte que ele estava falando. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre isso. Qual que é a opinião de vocês aí em relação a Six Nine estarem entregando seus amigos aí, que entre aspas, né? A entregar os membros da gangue e tudo mais. É uma opinião exclusiva de vocês. Eu quero que vocês expressem ela aqui nos comentários. É muito importante isso. E de fato, a gente tem bastante coisa pra dizer relacionado ao que está acontecendo aqui. Então, já comenta aqui que eu quero saber o que vocês têm a dizer. Mas, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, você já está ligado. Aqui embaixo, nada mais é do que o primeiro link na descrição, a minha loja de sneakers. Se você quiser passar lá, você pode ver vários modelos de sneakers lá pra vocês. Segundo link, nada mais é do que a minha loja de iPhones. É muito importante que você passe lá. E terceiro link, você já sabe, nada mais é do que o meu canal de vlog. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. Me segue nas redes sociais. É nóis. E tamo junto.